Oi pai, tudo bem com o senhor? Como é que estão as coisas aí? Essa quarentena também é difícil, a gente não tem se visto muito, a última vez foi quase dezembro ainda, se não me engano, e desde esse tempo a gente não tem se visto muito, apenas conversado por mensagem e ligação às vezes, mas me fizeram um pedido para mandar esse vídeo, como sempre, em Dia dos Pais, para eu se apresentar na frente de um plano de professor, que não tem o mínimo ideia que que eu sei, que eu conheço, que eu tenho certeza que vão olhar para mim e falar, nossa querida, ele fala, e gordinha você? Parece muito você, não? Mas só queria desejar isso para o senhor, mesmo nós estamos tão presentes nesse quesito de estar se vendo a cada momento, é, eu fico feliz em ser seu filho, o senhor me ajuda muito, me apoia muito, me dá muito conselho, me dá muita bronca, porque eu tenho que aprender muita coisa ainda nessa vida, certo? Então, parabéns pelo seu dia pai, eu te amo muito e manda mensagem depois. Pai, você é a nossa inspiração, nosso super-herói, eu nos envio ser todas as qualidades que queremos ter e nos inspiramos para ser assim, admiramos todo o seu esforço em manter a nossa qualidade sempre bem, em todos os sentidos, e desejamos que seja sempre assim, faremos de tudo para você sentir orgulho, te amamos e te queremos bem. Seus filhos. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.